Fala galera, olha só, essa finalização chocou o mundo no último final de semana Fica até o final pra vocês entenderem direitinho como é que faz Então galera, aconteceu isso aqui, foi uma chave de joelho Na verdade é uma chave de calcanhar, né, que pega no joelho e tal E aí o que que rolou? Foi a luta que eu acho que era do favorito pra ganhar o CJI Na categoria acima de 80kg, né Hugo? E aí vamos lá, vou mostrar um pouco pra vocês como é que foi a finalização Então galera, olha só, ele tá fazendo guarda, né Eu vou entrar com a minha perna, ó, dentro da perna dele Ao mesmo tempo eu vou empurrar esse joelho dele pra cá E aí o meu joelho tem que passar da linha do joelho dele Ou seja, ele vem pra cá e eu vou caindo, ó Certo? Já travei aqui pra ele não voltar mais o joelho Venho esticando, entro E agora eu dou pressão com meus dois joelhos pro lado de cá E aí trago com a chave de calcanhar pra cá, tá? Então ó, pum Dependendo da situação, eu posso entrar aqui também Travo bem legal aqui e venho, ó, esticando minha Pegou? Venho esticando meu corpo pra trás todo, ó Beleza? Mas o fundamental aqui é a gente tá com essa pressão Os meus dois joelhos aqui, travando bem o joelho dele Pra eu poder chegar no calcanhar Beleza? E aí O likeтом ich Jacob E aí Có É E aí Eu Eu